Música O sorriso é largo, o olhar marcante, o aperto de mão forte. A vitalidade está na vontade de se mexer, de dançar, de se superar. Eles querem viver mais e melhor. Eu quero viver 100 anos por aí, com saúde, porque é a saúde que importa, em primeiro lugar. Dados da Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílio, divulgados em 2012, mostram que os idosos, pessoas com mais de 60 anos, somam 23 milhões e meio de brasileiros. E segundo o IBGE, o brasileiro está vivendo mais, em média 74,6 anos. Com o aumento da população idosa, é importante garantir às pessoas não apenas maior longevidade, mas felicidade e satisfação com a vida. Uma pesquisa publicada em janeiro deste ano pelo Jornal da Associação Médica Canadense, pesquisou a relação entre o prazer com a vida e o declínio das funções físicas em pessoas com idades mais avançadas. O resultado demonstrou que pessoas que expressam sentimentos de felicidade e prazer vivem até 8 anos mais e em condições físicas melhores do que aquelas que não estão satisfeitas com a vida. Não é difícil imaginar que alguém que esteja proativo, com vontades resolvidas, com necessidades básicas de proteção, segurança e autonomia, que esteja um bem do ponto de vista cognitivo, do bem-estar, do prazer. E já tem muita gente que conseguiu adaptar-se às mudanças ao longo do processo de envelhecimento e hoje tem a vida mais saudável. Olha só esse grupo, 7 horas da manhã e disposição de dar inveja, não importa o ritmo, do carnaval ao forró. Mas eu gosto muito de dançar, dançar carnaval, dançar quadrilha, dançar forró, tudo isso eu gosto de fazer. Tudo pra mim, é muito importante pra minha vida, porque eu sentia muita coisa e hoje eu não sinto mais nada. Sou uma menina de 13 anos. Ter mais prazer na vida e, por que não, dançar agarradinho e namorar bastante. Eu me sinto maravilhosa. No dia que eu não venho, eu não sinto bem, não. Enquanto eu não estou com meus colegas aqui, brincando, aí acaba tudo que a gente tem de problema, de pressão alta, de glicose. Minha esposa frequentava aqui só e eu passei a acompanhar, fazendo a companhia dela. E hoje eu me sinto muito bem, desapareceu o estresse, eu era muito estressado. Hoje eu me sinto bem. Já pra quem prefere cantar, a musicoterapia ajuda e muito. A música tem o poder de acelerar os batimentos cardíacos, como desacelerar. Aumentar a corrente sanguínea, o fluxo sanguíneo, a respiração. Então, a música deve ser conduzida de uma forma equilibrada. Então, os pacientes, quando eles chegam aqui, alguns com depressão, Alzheimer, então, trabalha muito a memória, trabalha a questão da respiração, da postura. Isso, automaticamente, instintivamente, a música vai te dando isso. Vai reativando a memória, a questão do resgate do passado, das lembranças das cantigas de roda, até os dias atuais do que eles escutaram, do que eles são hoje. Aos 74 anos, Dona Valda tem uma rotina intensa de atividades. Fase hidroginástica, caminhada, fisioterapia, musicoterapia, além dessa aula aí, a de prevenção a quedas. Como é que a senhora se sente depois de fazer uma aula dessa? Ah, me sinto bem melhor, mais disposição, fico mais com o astral para cima. É importante que elas continuem se sentindo úteis e continuem a atividade. Por quê? Porque, senão, o corpo delas vai começar a enfraquecer, a musculatura fica mais frágil, vão ficando com um desequilíbrio maior, né? Então, aí elas vão começar a levar quedas. E a queda vai levar a quê? Vai levar ela a querer ficar mais em casa, não querer se levantar. Muitas vezes ainda tem a questão da família, da autoproteção, que, assim, acaba tirando ainda mais a autonomia desses idosos. E aí, como é que vai acontecer? A gente chama como um ciclo mesmo. Porque aí ele vai ficar, não vai mais levantar, não vai querer mais sair de casa, não tem vida social e, consequentemente, vai ficar depressivo, triste. O envelhecimento é um processo fisiológico natural. Então, o melhor mesmo é tentar envelhecer do melhor jeito possível. Chegou aos 60, primeiro, há uma grande diferença entre 60 até 75, 80 e daqui de 80 em diante. Se você está paradinho, sentadinho, está perdendo tempo. Se chegou aos 60, a sobrevida de chegar aos 60 é de mais ou menos 20 e tantos anos. Então, assim, o que é que você vai fazer com os próximos 20 e tantos anos? Então, acho que esse é o grande alerta, tá? A gente tem que se reinventar. Então, há umas dificuldades, todos temos. Financeiras, sociais. Mas, assim, exerça mais sua vontade, o seu direito de vida, de exercer o contexto de socialização. Sem dúvida, por mais dificuldades que se tenha, ou traumas, problemas pessoais, se a gente acorda um pouco para o momento de hoje, pense no agora, onde você está. Tem gente fazendo alguma coisa boa por você? Sem dúvida, tem. Então, busque o melhor, busque não ficar remoendo ou ruminando pensamentos do antes. A gente fica se comparando, quando eu pude, quando eu era. Então, é o agora. Posso, sim. E o que é que eu posso? Agora, uma das dicas fundamentais. Não é sentado, parado. Então, assim, movimento de corpo, movimento de mente. Então, você tem que treinar a mente também. E movimento de espírito, de sexualidade, de ampliar relações, relações de amizade. Voltar, sim, a buscar amigos, a buscar se reinventar. O que é o bem-estar na terceira idade para a senhora? Bem-estar é a despreocupação, é a saúde, é a convivência com os amigos. Tudo isso é importante. O que faz a senhora feliz? O que faz feliz é eu estar num grupinho de amigas, eu estar numa atividade, me faz feliz. O que faz feliz é eu estar num grupinho de amigas? As regras, não. Legenda Adriana Zanotto